E olha, na manhã de hoje, o prefeito Alan Guedes, do Progressistas lá em Dourados, deu posse ao novo secretário de educação do município. O novo gestor será responsável pela rede municipal, que tem mais de 34 mil alunos. Carlos Vinícius da Silva Figueiredo foi anunciado nesta sexta-feira secretário de educação de Dourados. A apresentação foi feita pelo prefeito Alan Guedes, do PP, durante um evento. Alan destacou o trabalho que vem sendo feito na pasta, que é responsável pelo ensino de pouco mais de 34 mil alunos da rede municipal. A expectativa do trabalho do professor Carlos, claro que é de continuação, de continuidade, na verdade, do trabalho, mas também dando um ritmo próprio, umas características próprias que ele trouxe da administração pública federal para nos ajudar a implementar novas ações na prefeitura de Dourados. O novo secretário, Carlos Vinícius Figueiredo, substitui Ana Paula Benítez, que ficou no cargo por três anos. Ela volta para a direção de uma escola municipal. Entre os desafios, o novo gestor terá que suprir a falta de vagas nas creches, que hoje são atendidas provisoriamente através de parcerias, além de ampliar espaços aí na rede municipal. Não há educação se nós não pensarmos no objetivo final, que é o nosso estudante. E é com esse ânimo e com essa vontade de chegar lá, em cada escola do município, em cada CEIM, para ajudar os nossos meninos e as nossas meninas. E a solicitação é que a gente possa, cada vez mais, humanizar o atendimento. Nós temos um déficit interessante com relação ao número de vagas. Hoje a gente está chegando, passamos de 34 mil alunos. E nós não construímos nenhuma escola, apenas, entre aspas, apenas 28 novas salas de aula. 24 módulos com 48 salas. Essas 48 salas permitem que a gente avance no número de alunos atendidos. Mas ainda é pouco. A gente precisa mais, porque entendemos a necessidade. Desde 2011, Carlos Vinícius Figueiredo ocupava o cargo de diretor de ensino no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS, atuando em muitos projetos em parceria com o município de Dourados e região. Tchau, tchau.